Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o vinho. Galera, no vídeo de hoje vai ter muita novidade, tem diamante royale, tem cartão de dobro de ponto, a gente vai tá conversando sobre ele e também tem um novo evento. Então assiste até o final, vai rodar a vinheta aí e bora pro vídeo! Comentaram aí algum dia que eu não tava animado no vídeo, mas era porque eu tava gripado e era 7 da manhã, mas vamos que vamos. Como vocês tão vendo aí de fundo, 4 skins, elas vão tá chegando, são as skins da tela de carregamento, temos a skin da água, da terra, do fogo e do raio. A da terra parece que ela vai ser do ar, tem essa troca aí, provavelmente que aconteça, mas não é nada confirmado. São essas 4 skins que vão tá chegando em um novo evento aí logo logo, elas são bem semelhantes a do apocalipse, creio eu. Porque são 4 skins, da única vez que veio no jogo 4 skins de um mesmo tema, vieram um grande evento que foi no evento do apocalipse. E essas skins metade devem tá vindo no Diamante Royale, o Diamante Royale atualizar amanhã, 0 hora. E eu acho que vai chegar uma versão meio que feminina aí do carinha do avião, do aeromoço, que tá indo no Diamante Royale agora. Ele deve chegar uma skin feminina que eu já mostrei pra vocês. E aí eu acho que logo após vai chegar uma dessas skins no Diamante Royale. É quase certeza, se o evento dos Elementais vim mesmo logo após esse negócio aí do verão e tal, eu creio que sim, já vai ser o Diamante Royale com uma dessas 4 skins. Vai ser bem interessante aí, porque são skins bonitas, principalmente as femininas, elas tem as animações no braço e tal. Então elas devem tá chegando, duas a gente deve conseguir, ou sei lá, em um passe de... Qual é o mês depois de agosto é setembro, sei lá, no mês 9. E as outras duas, de alguma outra forma, eu não sei como elas vão trazer, mas eu acho que eles vão tá tentando inovar aí com isso aí também. Tô bem ansioso, porque são skins bonitas. E eu tenho, sei lá, 75% de certeza que pelo menos uma delas vai vir no Diamante Royale aqui no Brasil. Ou quem sabe venha num sort-reale só delas. Outra coisa é que a gente vai tá ganhando amanhã também, já são duas coisas amanhã, o novo Diamante Royale e esse novo emote. Esse emote, ele vai ser disponibilizado amanhã. A Garena deu essas skins, se você quer saber tudo sobre essa questão aí, vê no último vídeo que eu falo sobre a skin da seleção. Mas esse emote, ela vai tá dando amanhã, ela deu um recado lá, que alguns jogadores terão a chance de ganhar pelo Facebook. Amanhã, quando sair, como vai ser isso, eu trago pra vocês, eu também não sei. Mas ela deve tá fazendo alguma coisa, tipo o passe, que ela deu pra 20 pessoas de graça. Deve tá dando de alguma outra maneira e depois tá trazendo esse emote de alguma forma paga. Mas vai tá sendo de graça, eu vou tá ensinando pra vocês, se der pra ensinar e se não der, eu só mostro. A última coisa que eu quero falar nesse vídeo aí é sobre os cartões. Esses cartões que geram muita polêmica. E aparentemente, um dia desse aí, sei lá, esses dias, chegou um evento aí na gringa, que dava pra conseguir alguns cartões de dobro de ponto. Eu acho que eles vão tá voltando logo logo. Eles com certeza vão tá voltando ao jogo, porque eles já estão, eles estão no jogo ainda. Quem tem pode tá usando e quem não tem pode visualizar essa tela que tá aparecendo aí de fundo. Claro, em português, ela tá em, sei lá, que língua isso aí tá? Acho que é em inglês, né? É em inglês. E o cartão de, é, sem perca de pontos ainda não foi desbloqueado. Mas logo logo ele vai tá sendo inserido ao jogo e já tá tendo várias teorias pela comunidade. Eu quero que você escreva aqui agora a sua teoria. Eu acredito que ele vai tá chegando de forma bem limitada, mas em breve e também, sei lá, pra comprar em um evento. Mas esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal e é nóis. Valeu, valeu!